Nelson do Cavaquinho vai cantar e nós vamos ouvir, com todo o nosso respeito, de Amâncio Cardoso e dele próprio Nelson do Cavaquinho, Luz Negra. Sempre só que eu vivo procurando Alguém que sopra como eu também E não consigo achar ninguém Sempre só e a vida vai seguindo Assim não tenho quem tem dó E estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina o dia dos cinco Onde estou desempenhando o papel De palhaço do amor Sempre só e a vida vai seguindo Assim não tenho quem tem dó De mim Estou chegando ao fim 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 Estou chegando ao fim